O Wi-Fi 6E, na verdade, ele é um acesso Wi-Fi que roda em cima dos 6 GHz. Então é uma faixa muito nobre, muito democrática, digamos assim, do uso do Wi-Fi 6, tanto em ambiente indoor, quanto em ambiente outdoor. Nós estamos na expectativa de que a Anatel resolva logo a questão do uso outdoor, que isso é muito importante para os provedores. A partir do momento que tiver o uso outdoor autorizado pela Anatel e tiver os equipamentos homologados, que já tem vários equipamentos no mercado, mas precisa ter homologação final, como falaram no painel, vai ser uma nova fronteira para os provedores. Vai permitir, por exemplo, levar uma conexão de altíssima velocidade, na ordem de gigabits, para um local distante onde tem poucas casas para serem atendidas. E essas casas podem, inclusive, receber por uma última milha de fibra, ou seja, você faz um enlace de radiofrequência com 6 GHz, e depois termina com a fibra, e o cliente vai ter uma sensação e um serviço como se tudo fosse em fibra. Porque aquele trecho em radiofrequência vai ter capacidades idênticas à da fibra. E a grande novidade que foi feita pela Anatel é garantir o uso dos 6 GHz de forma não licenciada, ou seja, aberta, como é o 2.4 e o 5.8. Ninguém precisa comprar a faixa para poder usar. Então, essa discussão de você garantir a integralidade dessa faixa de 6 GHz, são 1.200 MHz, para todo uso não licenciado, é fundamental pensando no futuro do mercado do Wi-Fi.